E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, meus amigos. E vamos lá pra mais um episódio do Modo Carreira no FIFA 21, comandando a equipe do Santástico, meus amigos, aqui com o Santos. É o seguinte, quero convidar vocês já pra deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, no Twitter, que eu aviso todas as novidades pra vocês em primeira mão. E na Twitch, a gente tá gravando essa série ao vivo com o chat com a galera lá na Twitch, então se você quiser participar ao vivo, opinando, comentando, se divertindo, frescando, chega lá, twitch.tv barra ozielcdb tá aparecendo aqui na tela e é só colar, beleza? Seguinte, vocês se lembram que na temporada passada a gente teve um probleminha com save, que eu precisei refazer pra deixar igual de novo, e por isso que teve algumas modificações nas informações, aconteceu de novo, a mesma coisa, cara, a mesma coisa. A minha Steam atualizou o FIFA de um jeito que não era pra atualizar, acabei perdendo o save, recriei, então a gente tá de volta aqui com o mesmo time, com os mesmos resultados, a gente tem o Santos campeão paulista, a gente tem o Santos na Libertadores, o Santos terminando na quarta colocação da temporada passada e etc, etc. Mas óbvio, vai ter algumas pequenas modificações, certo, pessoal? Em termos de overall, o time ficou muito próximo do overall que a gente tinha anteriormente, os jogadores aqui, quase todos estão com o mesmo over, beleza? Acho que a gente tem talvez uns dois ou três no time titular, já veio aqui de cara o Fernandinho, teve uma modificaçãozinha pequena, deixa eu ver, acho que o Luiz Felipe também teve uma pequena modificaçãozinha. No time reserva também, tá tudo muito próximo, certo? Praticamente os mesmos overalls, eu tentei deixar o mais próximo possível, acho que o Carlos Sanches perdeu um pouquinho de overall também aqui, né? Tem esse pequeno detalhe aí, mas no geral quase igual. Também temos uma pequena modificação na questão da tabela. No Brasileirão a gente tem o Santos, na quarta colocação a gente tem oito pontos, então é a mesma pontuação que a gente fechou aí o vídeo passado, beleza? Estamos na quarta colocação por enquanto com o Grêmio ali com 12 pontos sendo o líder do campeonato. E na Libertadores mudou o nosso grupo, né? Mudou o nosso grupo, a gente tinha o River no nosso grupo, agora tem o Racing, não deixou de ser muito difícil não. O Racing que foi finalista aí ontem, anteontem na verdade, no momento que eu tô gravando esse vídeo, do campeonato argentino, né? A gente tem milionários então, o Manute e o Racing. No geral quase a mesma dificuldade, né? Quase a mesma dificuldade, mas mudam os nomes aí dos times. Mais uma vez eu peço desculpas, mas pra gente não quebrar a história aqui, eu escolhi manter aí esse formato, beleza? Pra gente continuar aqui, beleza? Então hoje teria jogo contra o River Plate, agora vai ser contra o Racing, né? Vai ter um jogo contra o mais forte do grupo, o time que deve definir com a gente a primeira colocação. Aí a gente vai ter Palmeiras, essa aqui é a surpresa pra mim, hein? Palmeiras, Milionários e Inter. Então, meus amigos, teoricamente a gente só vai ter o Milionários de time fraco aqui pra pegar, tá? O resto é tudo pedreira das grandes. Prepara, vem comigo, vamos nessa, porque além disso tudo, teremos também a ascensão dos garotos da base. Vamos ver quem é que vai pintar aqui no time. A gente conseguiu observar também os jogadores do mesmo nível daqueles que a gente tinha observado antes da base. Temos o novo Neymar sim na base, se duvidar, o cara tá melhor que aquele que a gente tinha. O maluco aqui é muito brabo, velho. A gente vai já conferir esse cara aqui, porque o cara é brabo, o cara é brabo. Vamos começar então jogando aqui contra o Racing, essa partida decisiva. Enquanto isso, o Alan veio falar comigo aqui, ficou um pouco chateado com especulações. Vou pensar no assunto aí, ele quer pedir uma chance de provar que é a pessoa certa e tal, né? Continua aqui, beleza. Fechou, vamos lá, vamos jogar, vamos jogar. Daniel Guedes eu pedi pra jogar, mas é um cara que não vai ter espaço agora, né? Vou pensar no assunto, mas agora não. Então vamos lá, entrevista pré-jogo e Racing e Santos, jogo mais aguardado aqui da fase de grupos, né, cara? Vocês conseguem vencer três seguidas, o time joga bem. Dá uma despistadazinha, meus jogadores vão jogar um alto nível de futebol de sempre e vão conquistar os três pontos necessários aí pra chegarmos até o final. Se ele conseguir uma vitória convincente no último jogo, acho que isso vai afetar a moral do Racing. Números não me importam, é isso. Vamos lá, vamos enfrentar o Racing como faríamos com qualquer outro time. O CF era a moral deles, são profissionais. Parabéns pela grande fase que estão passando. Você acha que dá pra continuar atuando com intensidade tão grande nas próximas partidas? Tenho certeza disso. Confiante o homem, hein? Então vamos nessa. Racing e o Santos chegando aí pela Libertadores da América. O homem chegou com os dois pés na porta. E esse jogo vale vaga. Matias Rojas é o nome do cara deles. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai conseguir. O jogo é fora de casa, como eu disse, são os dois principais times do grupo. Então, minha gente, não que a gente não vai entrar pra não ganhar, mas o empate também não é um desastre. Então vamos tentar fazer o nosso jogo, vamos tentar ir bem pra cima dos caras, mas com calma, com atenção, porque é o jogo de ida aí nesse grande confronto, né? Então tudo pode acontecer. Aí vem a escalação de Esteban Becacese. Nós temos Arias, Domingues, Orban, Domingues, ou Domingues, né? Martínez, Goma, Miranda, Solari, ó o Rojas ali no meio e o Lopes é o atacante, cara. Timasso, Timasso. Como eu vinha falando, é um time que foi finalista do Campeonato Nacional aí há alguns dias, então é um time pra gente ter muito cuidado, velho. Muito cuidado. Vamos embora, bora, Fernandinho. Partiu pro jogo, toca na bola, o Lissandro Lopes é o atacante dos caras e tá valendo. Bateu pra fora do Lissandro. Primeira chegada do Racing. O toque dos caras e o gol do Lissandro Lopes. Tô falando, time perigoso, time perigoso. Abre o placar o Racing com o cara, com o homem. Tá com a 15, mas é o 9, né? Lissandro Lopes, jogador de Europa, né, velho? Muito bom jogador do Racing, sai na frente. Ó, subiu bem ali no meio de 3, né, cara? No meio de 3. Caraca, um dos piores primeiros tempos que a gente já fez. O foda é pegar o primeiro jogo já contra o Racing, né? Aí é triste. Boa, Vina. Isso aí, só queria uma jogadinha certa, Vina. Boa. Pro homem, pro homem. Ele tá on fire. Ele tá on fire. Fala dele. Urzi. Empata para o Peixe na Argentina. Temos um a um no placar. Vambora. Vambora, acredita. Grande bola do Vino, que ele não fez nada no primeiro tempo. Ele fez agora no segundo. Uma enfiada de bola espetacular pro Uzi bater cruzado. Vambora. Nossa, errei o carrinho. Grande defesa do João Paulo. Espetacular. Espetacular, cara. Espetacular. Eu errei o carrinho, velho. Eu fui dar um carrinho no jogador e deu um carrinho no outro. Luiz Felipe, sai, vem Alex, é em campo aí agora. Boa, Vina. E é isso, galera. Fim de jogo. Temos o nosso primeiro empate na Libertadores. Mas achei que tá de bom tamanho. Empatamos fora de casa na Argentina. Foi um jogo bem aberto. Os dois times mostraram porque são os favoritos no seu grupo, né, velho? Tiveram grandes chances. E a gente vai ter pelo menos uma leve vantagem de tentar definir aí essa primeira colocação. Se realmente se desenhar dessa forma. Em casa contra o Racing. Vamos ver. Vamos ver porque vem muito a Libertadores ainda pela frente nessa fase de grupo. Se as pessoas soubessem o que acontece no chat da Twitch, elas ficariam enojadas, certo? Enojadas. Eu só digo isso. Muito bem. O homem saiu do armário. Tá com a roupa nova. Eis aí, Sr. Mr. Oseal. Estileira pura, hein, meus amigos? Olha a roupa que o cara meteu. Já coloquei logo um paletó aqui gigantesco pra não ter perigo de mostrar a cueca de novo. Tamo com estilo, hein? Tamo com aquele tenizinho mais de sair e tal. Mais um roupão social pra caramba aqui. Uma roupinha por dentro aqui também mais leve. É aquela mistura de classe e simplicidade, né, cara? Que a gente tem que ter, tem que ter. É isso aí. Aqui no patch tem muitas opções, né, cara? A gente ficou meio perdido aqui. Tem muita coisa pra colocar. Mas acho que ficou da hora. Eu vou manter sempre nessa base do preto e branco por enquanto. Porque é o Santos, né? O Santos é preto e branco. Então é isso. E aí a gente combinou até de fazer uma aposta, hein? Se nós jogarmos uma final aqui a nível nacional ou internacional nessa temporada, vamos ter uma aposta aí. Caso a gente vença, pode ser que a gente tenha mostrado até pouco da cueca daquelas outras vezes, né? Então vamos ver. Propósito de transferência pelo Carrascal. O Napoli tá vindo atrás do nosso atleta. Eu vou recusar por hora, beleza? Não vou aceitar agora aqui, não. Enquanto isso, tem jogador vindo falar comigo. O Daniel Guedes. Acho que vai ficar pra próxima jogar. É, foi uma decisão difícil. Mentira, foi muito fácil. Ele não está cogitado pra jogar agora, né, cara? Convenhamos. Vou simular os treinos aqui. Depois eu vou fazer os treinos direitinho. Pros caras evoluírem um pouco mais rápido. E vamos pro jogo. Antes tem proposta do Arsenal pelo Uzi. Já disse. Vou segurar o Uzi até o meio da temporada. Até eu decidir se eu vou liberar ou não esse jogador. Que tá começando a cair nas graças da torcida, hein? Fique ligado. Vamos lá, porque agora vem clássico Palmeiras e Santos. Partimos. Vamos lá, então. Como você preparou pro jogo contra o Palmeiras? Estamos prontos. Sem meias palavras, véi. Sem meias palavras. O Santos está com dificuldades pra encaixar na sequência boa. Começa a preocupar a oscilação. A confiança virá aos poucos, eu vou dizer aqui. Confio no meu grupo. Seremos mais consistentes. Essa é uma das partidas mais difíceis. Como você vai motivar? Meu time não tem problemas de motivação, véi. Respeita. Vamos lá. Valendo uma coca. Eu disse pra galera que era valendo uma coca. Então, tá todo mundo motivado. Vamos pro jogo. Então, é isso. Vamos pro jogo. Os dois times já estão em campo. E a gente vai agora para o clássico paulista contra o Palmeiras. Já rendeu muito nas últimas temporadas. Eu só tô falando assim porque eu tava comendo. Dissolpem. Às vezes acontece isso na live. Vamos pro jogo. Toca na bola. Olha o Davidson de volta. Davin de volta. É verdade, né? O Davidson voltou aí do Getafe. Agora eu tô com medo. Tá valendo. O vendedor caiu no chão e sai bolando aí. Viajei. É porque barraram o Caio Jorge aí. Eu toquei errado. Boa, Alain. Boa, Alain. Recupera o Caio Jorge. Alain. Gol do Santos completamente oziolizado, meu amigo. Pressão na saída de bola. O Alain chegando no ataque pra pressionar a zaga adversária. Recuperou essa bola aí, ó. Olhou pro lado e perdeu, amigo. Caio Jorge já devolve de prima e o Alain bate na saída do Everton. 1x0 no clássico. Boa bola. Boa bola. De Marinho. Nossa, que defesa do Everton. Que defesa do Everton. Não só todos os goleiros que fazem essa defesa, hein. E o Marinho que tava sumidaço. Aparecendo. Sumidaço não é de hoje, né. Nos últimos tempos. O Scarpa, o Scarpa. Ai, meu Deus. Grande bola pro Davidson. E o Palmeiras empata o clássico. Com o Davin. O Scarpa botou na frente, amigo. E ninguém foi buscar. Eu tentei correr atrás, mas não adiantou de nada. E aí o Davidson se posicionou bem demais e fez o gol. Caraca, eu não botei fé que o Scarpa fosse fazer essa jogada, velho. Eu confesso pra vocês que eu dei uma desacreditada. Chama o Urzi pro Vina. Boa, boa. Vai, Vina. Isso. Caiu Jorge. Caiu Jorge. O Bravo. O 9. Caiu Jorge. 2x1, hein. Que jogão. Que jogão. Com pose de quebrada e tudo. A assistência do Vina de novo, né. Vrilhando bem. Olha a jogada do Sandrinha, hein. Sabe muito, sabe muito. E o Vina deixou o Caio Jorge na boa pra finalizar. Nossa, tô meio bonito. Que defesa do João Paulo. Minha nossa senhora. Traga um Oscar pra esse mito. Quase que a gente faz uma cagadinha ali pra sair jogando, né. Mas deu bom. Vamos pro contra-ataque. Madison. Pro Marinho. Do jeito que ele gosta. Na velocidade. Já deixou pra trás a marcação. Ah, velho. Agora eu tentei bater cruzado. Mas o Marinho não acertou o alvo com a direita, né. Também foi bem atrapalhado ali pelo Angus. Tá devendo muito o Marinho, hein. Nessa segunda temporada ele ainda não apareceu como a gente espera. Foi decisivo na reta final da primeira, né. Recuperamos de novo aqui, hein. Palmeiras parece que não aprende. Vina. Pro Marinho. Ó o Marinho. Meu Deus. Fala dele, Osiel. Fala dele, Osiel. De Marinho. Pode deixar, editor. Eu me entrego, velho. Não tem problema não, cara. Pode deixar a fala toda aí. Incrível. Foi só falar, literalmente, né, velho. E olha o que tá jogando o senhor Vina, né, velho. Minha nossa senhora. Ou veio o Boatos aí que estavam querendo dar 10 dele pro Uzi. Começou a fazer isso. Jogada perigosa, hein. Pone rústico. Boa, Kaique. Boa, meu garoto. O Kaique não chegou com 70 aqui, mas ele vai ser rápido pra ele pegar os 70, cara. Nesse episódio ainda eu acho que ele pega. Davidson bateu travado. Voltou. João Paulo. Que partida também faz o João Paulo, né. Temos que falar a verdade. Vai saindo aí o Marinho. Tá meio sem ritmo. Não tá tão bem. Kaique sai também. Entrou aí o Alex. Eu vou tirar o Marinho. Tem que pensar um pouco, né, Marinho. Tem que relaxar um pouco, cara. Tá muito ruim esse início da temporada dele. Tô falando isso e o cara acabou de meter um golaço, né. Enfim, é hipertrofia. Boa bola, Renier. Mas, ó, Renier... Se o Marinho tá bem, o Renier, misericórdia. Confia, velho. Confia no pai. Confia no dedo do técnico, ó. Toca aqui, ó. Toca aqui no dedo do técnico. Sensacional, Alex. Caião faz mais um. E já temos um 4x1 em cima do corpo, cara. Que isso. Absurdo. Mais mexida. Voltaram as cinco substituições aqui, beleza, pessoal. Por conta da pandemia, né. Então a gente já tá queimando mais substituições aí. Não vou falar de um por um, porque foi muita gente. Mas entraram vários reservas. Vamos dar uma rodada. Acho que o Carl chamou o Sanches. Ó, dá tempo mais um, hein. Ih, a bola é pro craque. Pro craque desse início de temporada. Renier invadiu. Tocou. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Como joga e joga e joga e joga e joga e joga. Meu Deus. É um fenômeno. É um fenômeno. Não tenho o que falar desse cara, velho. Olha a frieza na frente do Everton. O melhor goleiro atuando no Brasil atualmente. Meu, que imoralidade, cara. Que imoralidade acaba de fazer o EJ aqui no Allianz Parque. Uma derrota do Palmeiras que vai ficar na história, hein, velho. Impressionante o que passou, tratou o Santos hoje. O Palmeiras aparentemente não está com o seu time 100%, mas está bem titularzinho, certo? Tem muito jogador titular aí. E o Santos não tomou conhecimento. Atropelou. E lá vem mais. Não vem mais não, porque acaba o jogo. Mão cheia, hein. Histórico, histórico. Mão cheia. A nova roupa do Serro Misterozeal caiu bem demais, hein. 5x1 para cima do Palmeiras. Impressionante, cara. E o nosso time chega de vez no Brasileirão, né. Depois de um início tímido. Com dois empates, a gente venceu duas. E agora vence a terceira seguida. E vence a terceira contra o rival direto. E contra um time forte, né, velho. Contra um time forte. Vambora. Ah lá, vamos para a entrevista. Uma ótima atuação, beleza, do Caio Jorge aí. Mas e aí vocês deram um golpe duríssimo no rival. Preparação para o jogo de hoje foi diferente. Tivemos um dia bom. É isso aí. Eles terão outra chance. O desempenho ofensivo do Santos levou a vitória contundente. O que você destaca mais hoje. Mantivemos a intensidade. Eu acho que a palavra de hoje é intensidade, né, velho. A gente marcou em cima. A gente roubou bola. A gente fez gol em saída de bola. A gente jogou demais lá na frente. E a gente venceu com um merecimento total, né. Agora vem aí Milionários e Santos. Copa Libertadores. Fora de casa lá no país deles. Eu estou achando que é Colômbia, mas não tenho certeza. Vamos então. Vamos então para a partida fora de casa. Muito bem então, pessoal. Estamos aqui chegando para mais um jogo de Libertadores. Tem dois pequenos detalhes importantes para vocês, beleza? O primeiro deles. Nós estaremos jogando com o time reserva. É o time campeão paulista. Então tem que respeitar, tá? Mas é o time reserva. Porque a gente vai ter jogo de Brasileirão pela frente contra o Inter. E aí eu já vou emendar logo com o segundo detalhe. Se a gente vencer, nós já estamos classificados. Então assim, só estou fazendo isso porque realmente a disputa não está tão acirrada. Como vocês sabem, a nossa grande disputa vai ser contra o Racing, né. Então a gente vai com o time mexido aqui. E a gente vai focar todas as nossas forças na partida contra o Racing. Que vai vir aí em breve lá na Vila Belmiro, né. Então vários nomes conhecidos. Acho que só de titular a gente vai ter só o Alan. Mas de resto, todos os reservas. Mas o time reserva da gente, convenhamos, está muito competitivo, né. Então falando em competitivo, é isso aí o time dos caras. Tem alguns jogadores mais conhecidos, né. Cristiano Vargas ali. Tem vários Vargas na verdade, né, velho. Mas confesso que a maior parte deles não conhece. Olha, tem um Silva ali, um Davi Silva ali. Será? Não creio. Não, acho que não é não, velho. Acho que não é o Davi Silva, não. Deve ser outro. Está valendo. Se for, eu aviso. Boa. Alan chamou. Que tabelinha. Que golaço. Que golaço. E o Alan está aparecendo bem demais ali na frente, hein. 14 minutos de jogo. E nós abrimos o placar. A gente já tinha recebido a notícia que o Racing já venceu o jogo deles. Então a pressão ainda aumentou. Mas a gente faz o primeiro. Numa bela triangulação ali no meu campo. Participação do balieiro. O Alan tabelou com o Carrascal que deu um passe de letra. Que golaço, velho. Vamos embora. O bom de a gente jogar com o time reserva na mesma escalação, na mesma formação, né, velho. É que os caras já estão muito trozados, ó. Já sabem onde é que o parceiro está. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não deixa. Não deixa, velho. Pelo amor de Deus, velho. Você está bom demais, né. Neneca fez a defesa. Mas os caras passam o fácil. Toque de cabeça, Neneca. Vamos, garoto. Ângelo chama. Marcos Leonardo. Boa, garoto. N.E. Limpou bem. Que bola, que bola. Alan. Girou. Estou sentindo, hein. Estou sentindo que está saindo. Estou sentindo que está saindo. Olha que jogada. Minha nossa. Minha nossa. Como joga esse peixe. Meu Deus. Aulas cria. Oz e olisado. Completamente. Completamente oz e olisado. É toque me voe. É tic-tac. E a gente tem duas jogadas parecidíssimas, né. Nos dois gols, cara. Dessa vez eu não vi quem foi que deu a assistência. Mas foi mais um passe de letra. Eu acho que o passe foi do Marcos Leonardo, né. Marcos Leonardo. Meu Deus. Que isso, cara. Que isso. Estou falando. Confia na base, cara. Esse time da gente é muito bom, velho. Esse time da gente. Time campeão paulista. Time que bateu o Corinthians. Time que bateu o São Paulo. Vai fazendo bonito na Libertadores. E vai mostrando que a gente tem um elenco de muita qualidade, cara. Marcos Leonardo para fazer o terceiro no primeiro tempo, hein. Viemos para o segundo tempo com algumas mudanças. Saiu ali o Alan. Entrou o Sandri. E entrou o Kaique no lugar do Luiz Felipe. Para a gente dar uma rodagem ainda maior no elenco. Vamos embora. Agora, de fato, só... Acho que só o Kaique de titular, hein, galera. Olha o Renier. O homem é liso. Ajeitou. Boa, boa, boa. Bate. Para fora. Caraca, mano. O time faz o que quer, né, velho. O time faz o que quer. Vou falar para vocês, hein. Como é ruim o Milionários, hein, galera. Vou dizer para vocês. O time da gente está bem, hein. É verdade. Mas como é ruim esse time do Milionários. Minha nossa senhora. Milionários é só no nome, viu. Porque o elenco aqui deve ser muito fraquinho. Podia ter esperado o final do jogo para comentar isso, né. Quase tomamos aqui. Neneka foi buscar. Ai, ganha, ganha. Ah, não. Neneka de novo. Foi só eu falar. Milionários é um time maço. Que time maço montou Milionários, hein. Não é à toa que o nome dos caras é Milionários. Que time caro. Bom. Bom demais. Só pique jogador cara, Europa. Cruzamento. Caraca, deu um grito. E é isso. Fim de jogo. Deu a lógica. O Santos vence por 3x0 Milionários. Administrou bem aí no segundo tempo com o Placar. Nós nos garantimos juntamente com o Racing na próxima fase. E de fato nós teremos uma final antecipada do grupo aí contra o Racing no próximo vídeo, né. Naquele jogo que a gente vai ter contra eles lá na Vila Belmiro, velho. Vai ser o desenho que a gente esperava de fato aqui para o nosso grupo mesmo, né. Marcos Leonardo tirou 10, hein. Gostei. Boa partida. Então agora é a hora, hein. Vamos lá para Inter e Santos. A gente deu uma poupada na Libertadores justamente para chegar inteiro contra o Inter aqui. A gente está brigando já pela liderança, certo. Com essa última vitória para cima do Palmeiras a gente conseguiu emendar ali 3 vitórias seguidas. E estamos a 1 ponto do líder Grêmio. O Inter é o sexto com 9 pontos. Então é um confronto direto. Está no começo, está tudo embolado, tudo pode acontecer. Então vamos sem se empolgar tanto assim, né. Mas querendo ou não, é um jogo crucial para a gente, velho. Começa de ótimo jogo para você. Duas equipes fantásticas. Não dá para perder. Então é isso, rapaziada. Vamos chegando aqui na vila mais famosa do mundo. Vem aí Santos e Inter. E vamos lá porque esse é um jogo que pode mostrar um pouco do que a gente tem a esperar contra o Racing, né. É um time, digamos, de nível semelhante. Um time muito forte, um time de muita qualidade. E vamos estar enfrentando eles na nossa casa. Então vamos ver como é que a gente se comporta. Então vamos nós. Preparados? Autorizo o árbitro. Rola la pelota. Começa o jogo. Vamos nessa. Mas que bola. Ainda bem que o Vina é humilde. O Caio Jorge não é humilde não, viu. O Caio Jorge não é humilde. Golaço, cara. Golaço no Santos. Abrimos o placar na vila. Mais um golaço. Que bola do Fernandinho. Desmontou completamente a zaga do Inter. E o Vina foi humilde. Caio Jorge não foi, né. Caio Jorge desumilde. Hashtag aí. Vai fazer um golaço do Santos, cara. Sensacional. Vamos embora. Olha como está surtindo efeito essa nossa pressão, né. Time muito encaixadinho. Foi assim contra o Palmeiras e vai sendo contra o Inter. É o que eu já disse para vocês. Quando a gente dá essa pressão inicial que os caras quebram, a gente ou faz a falta ou recua, né. É o jeito. Olha lá. Olha lá. jogadinha maravilhosa aqui com o Marinho. Tem gente no segundo pau. Cruzamento que vem. Use. É pênalti. Meu Deus, juizão. Cometeram um crime aqui, cara. Que isso. O cara passou o roubo. E olha essa marcação na saída de bola do Peixe. Vina deixou o Alain. Devolveu o Vina. Cruzou para o Alain. Minha nossa. Minha nossa. Ruega e ruega. Ruega e ruega. Meu Deus. Brinca de jogar futebol o Santos de Misteroziel, hein. Impressionante o quanto o time está encaixado nessa marcação pressão, velho. Foi assim contra o Palmeiras. Vai sendo assim contra o Inter. Uma marcação absurda que não deixa os caras pensarem. E lá na frente o time define. Alain faz o segundo. Caiu. Na linha de impedimento. Sensacional. Vem com o Vina. Saiu o goleirão. Vina tocou. Com o nojo. Com o nojo. Com o nojo nela. 3 a 0. O Inter ficou em choque. A gente aproveitou. E em dois minutos o Santos vira. Aliás, o Santos faz dois gols, né. No momento a gente teve perdão. E se inverteram bem os papéis, né. Caiu Jorge deu o passo. O Vina chegou. E o Vina tirou do goleiro com essa classe aí. Espetacular. Vamos mexer, galera. Fernandinho sai. A gente vai tirando titulares aí. Vem o Mayilton em campo também. Pode poder a gente colocar alguns jogadores e terem mais experiência. Até porque vem Racing pela frente em breve. Caraca, mas o Inter também é kamikaze, hein. Vamos lá. Vamos pra mais. Renier. Pra fazer. Nossa, na trave. O Inter também tá de brincadeira, né, velho. Os caras tão vendo que a gente tá matando os contra-ataques. Tão se lançando feito um doido. Vamos, Marinho. Faltando tudo no jogo. Isso aí, meu garoto. Isso aí, meu pivete. Que bola. Que bola. Vina. É gol de pobre mesmo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Meu Deus. Talvez eu tenha me empolgado um pouco. Meu Deus. Meu Deus. Mas eu pensei que ali não tinha o que eu apertasse que o cara perdesse, tá ligado? Eu cheguei pra fuzilar mesmo. Caramba, velho. Tá em choque. Tá completamente grogue o Inter. Lá vem ali Marinho de novo. Trouxe. Cortou. Fuzilou. Tá lá. Fala dele. Quem tava reclamando do homem. Minimício neles. É jogo até pro Marinho sair da má fase, velho. Gol do nosso capitão. Gol do nosso pivete. Cara, com uma sabugada, uma sacolada. O Inter se lançou, cara. O Inter parece que tá jogando uma final que tem que fazer um gol desesperado. Impressionante, cara. Dentro do segundo tempo aí, os caras tão vindo feito louco e a gente tá só aproveitando. É isso aí. Tá, galera. Mas vamos tirar a bola, né? É isso. Fim de papo. Vapo no Inter. Sem dó na empenagem. Atropelo do peixe. O Santos de Sir Mister Oziel nunca esteve tão acertado. E nunca esteve jogando tão bem, né? Performando muito o nosso Santos. Cara, a gente conseguiu finalmente dar aquela encaixada no time. A galera que vem do banco tá entrando bem também. E nós estamos vendo o Santos voando aqui, cara. Não é à toa que a gente vai fechar o vídeo de hoje, ó. Na liderança do Brasileirão. 14 pontos pro Santos. 13 pro Grêmio, que vacilou aí na rodada. Fortaleza e Atlético Paranaense vêm com 12. O Flamengo, que é o bicho papão, né? Que ganhou todos os títulos na temporada passada. Não tá tão bem. Cadê o Palmeiras, que era o outro favorito? Décimo segundo. Creio que os caras devem estar focando mais na Libertadores, né? Tem esse detalhe nessa primeira parte. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa parte. No próximo vídeo, galera, tá aí a tabela da Libertadores. O Flamengo precisa mesmo, porque tem um River Plate no grupo, né? E o Palmeiras tem o Boca também. Então não é um dos dois tão fácil a vida, não. Próximo vídeo, teremos a nossa decisão da Libertadores, né? Racing e Santos aqui. Além disso, a gente vai ter o Atlético Paranaense. A última rodada de Libertadores aqui. E Ponte Preta. E a Ponte Preta aqui pela frente, beleza? Além disso, pessoal, no próximo episódio, nós teremos aí... Aí eu garanto pra vocês, hein? Pode confiar. O Will Smith falou. Confia. Próximo vídeo vai subir gente da base. Aliás, já estão no time, vão ser apresentados e passarão a ser utilizados aí. E eu já falei, vou repetir. Tem um novo Neymar na base, hein? Tem um novo Neymar aqui no elenco, aqui, hein? Não sei se vocês notaram, mas tem, tem. Fica ligado. É isso então, galera. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais lá na Twitch pra você acompanhar ao vivaço as gravações do Modo Carreira, fechou? Tamo junto. Um abraço, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho